Salve galera, beleza? Vídeo novo e diferente no canal hoje. Vai ser um vlog. Tô indo pra São Paulo agora que eu vou me encontrar com uma turma lá. E de lá também vou velocitar, que hoje tem lançamento de um novo pneu da Michelin. Cheguei aqui em São Paulo, no ponto de encontro com o Eldorado. Esperar a turma chegar. O tempo tá muito bom. Espero que no Velocita também esteja, pegar o ônibus e partir pra lá. Chegando lá a gente vai esclamando. Cheguei aqui em São Paulo. 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 Amém. E o que vocês dizem do pneu, velho? Sensacional. Do caralho, velho. Chega uma coisa no cara, acelera aí. Você tá louco, acelera. Sensacional. Você entra na curva molhada, querendo frear o cara, fala, acelera. Acenti e quarenta, velho. E o bagulho tá na mão. Não vou vender Etoio R88 na Turbo Garage não, agora é só Michelin. Vamos lá. Vamos parar da vitória. Viu, galera, essa pista tá molhada, tá? Caso vocês não estejam percebendo aí, ó. Gira mais, gira mais. Sim, senhor. Olha a força G do negócio. Isso depois dá um oço, hein? Dá no meu carro. Agora a gente vai no carro da concorrência. Vamos ver o que rola. Olha o pneu Michelin lá. Vamos embora com o da concorrência. Se ele não segura aqui, o carro vai embora. Essa é uma grande diferença. Sim. E aí, 0.88. Meu, parece que o negócio foi boicotado. Tanta diferença que tem. E aí, galera. É um sininho pequeno. E aí, galera. Agora a gente vai para o Fast Lap. É um sininho pequeno. E Pedro pequeno. Vamos ver se os moleque toca. 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 Vamos ver o carro. O que é isso aí? Isso aí, logo, isso aí, isso aí. O que é isso? Caraca, que chuva Agora o bagulho todo Arrebenta aí que aqui é tudo louco Liga os boosters aí Aí sim arrepiou Sensacional, hein? Aí sim, hein? Sensacional, mais uma, mais uma Manda um abraço aí pro pessoal da tua garagem É isso aí, ó Um abraço, pessoal da tua garagem Aqui tem iCooler Aqui tem iCooler Aqui tem iCooler Tem carro Choraboy Tem Choraboy Tem rachador E tem um ex-videomaker É, tem um ex-videomaker Aqui é um filme, ó, pra dar uma olhadinha A la fonte Esse bocos e esse refri E aí, galera Caraca, meu irmão Na paz Na paz Qual que é o nome do pneu? Pilot Port 4 Levanta os quatro dedos aí, meu irmão No trem, hein? Pilot Port 4, pessoal É isso aí, galera Galera, evento sensacional Chegamos aqui em São Paulo Top demais É isso aí Ele roncou no busão e não quis filmar porque eu sou amigo do outro Eu ronquei, daí eu fingia que eu não tava dormindo e fazia Depois Eu dormi com a boca aberta Ele tirou foto e mandou... Aqui, ó, aqui é um belo cliente Pega a minha chave aqui, ó Pilot Port 4, alô? Tchau 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 Tchau